Aqui Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão A partir de agora, começando aqui pela minha, sua, a nossa TV Sinec O programa Amigo Miguel e Convidados Esse programa vai ao ar todos os sábados Das 16h às 17h, Amigo Miguel e Convidados Onde você pode participar, com certeza, meu amigo, minha amiga Nesse programa tem entrevista, tem música ao vivo O melhor do forró, o samba, o pagode, o internacional O setanejo é aqui na minha, na sua, na nossa TV Sinec Programa Amigo Miguel e Convidados Você está bem? Você está legal? Você está na minha, na sua, na nossa TV Sinec Uma nova onda, uma nova emoção no ar Meus amigos e minhas amigas Eu sempre começo assim, sempre agradecendo a Deus Em primeiríssimo lugar Obrigado Senhor Jesus, pelo hoje, amanhã e todo sempre Meu pai, está recebendo o meu abraço O meu carinho, a galera maravilhosa Simpatia, alegria do Facebook, do Youtube E de toda a rede social No sabadão, das 16h às 17h É Show Brasil Com o Amigo Miguel E convidados O meu abraço, meu boa tarde Vai para o meu amigo Rodolfo, minha amiga Andréia Minha amiga Janaína Todos os comunicadores e apresentadores Da nossa TV Sinec Se sinto a todos vocês abraçado por todos nós aqui Tá bom? E eu já começo, com certeza, falando para você Meu amigo, minha amiga Com certeza, da Serralheria Eugênio Serviços de Serralheria em geral Colocação de corrimões, portões automáticos Telhados e muito mais É com o meu amigo Eugênio Ligue para o telefone, é o 0, operadora 11 É o 5837-2494 Tá aí o WhatsApp, é o 947-3796-42 O endereço certo para você Estrada da Baronesa, numeral 2.224 Em São Paulo, capital Eu falei disso, tem preço, tem qualidade E um bom atendimento Bem perto de você De você está aí Serralheria Eugênio Mas eu falo da padaria e mercadinho Nova Boa Vista Que tem a direção dos meus dois amigos Cristóvão e Lia Oferecendo para vocês Pãezinho quentinho toda hora No setor de mercado Você vai encontrar o que você precisa Muito mais barato Meu amigo, minha amiga Não tenha dúvida disso Pode fazer as suas encomendas ligando para o telefone É o 4122-2208 O endereço é a rua Benfica 139 no Boa Vista Em São Bernardo do Campo Eu falei e disse Padaria e mercadinho Nova Boa Vista Eu quero falar com você, meu amigo Você que tem seu instrumento musical A sua sanfona, o seu teclado O seu violão, a sua guitarra Aí num canto quebrado Totalmente danificado E você não sabe o que fazer com o seu instrumento Agora chegou a solução para você Eu lhe recomendo Amorim Gitter Amp Está aí, ó Concerto e manutenção Instrumentos de cordas Pedais de efeito Amplificadores valvulados E transistorizados Acordeon e venda de acessórios Informações ligue para o meu amigo Amorim Ele atende no telefone É o 0 operadora 11 5049 2754 Ou para o 0 operadora 11 É o 982625758 O endereço é a rua Barão do Triunfulo No Brooklyn, em São Paulo, capital Eu falei e disse Recomendo porque ele tem preço, tem qualidade Um bom atendimento E você pode fazer o seu pagamento Em até 3 vezes sem juros Através dos cartões De crédito ou à vista Ou através do cheque Ok, amigo, amiga Então está aí Amorim Gitter Amp Concerto e manutenção de instrumentos musicais E atenção você, meu amigo, minha amiga Você quer se apresentar no programa do amigo Miguel e convidados? É muito fácil No sabadão das 16, 17 horas Está aí É só você ligar para o telefone 0 operadora 11 É o 44-62-67-67 Ou para o 0 operadora 11 É o 9-80-15 Está certo? 33-82 Ou para o 045-99-84-32-29-27 Você se apresenta no programa do amigo Miguel e convidados? Com certeza e vai brilhar aqui no palco da nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Recebendo o meu abraço O meu carinho A galera maravilhosa Simpatia, alegria Lá do estado da Bahia Lá no Cajueiro, Itatim Feira de Santana Santo Estevão Aí a galera do grupo do WhatsApp Do meu amigo, meu irmão Estevão Lima Se sinto todos vocês É abraçado por todos nós Aqui da TV Sinec Essa galera maravilhosa Simpatia, alegria De norte a sul, leste e oeste Nos quatro pontos cardiais Ligadinho na TV Maravilha Mas o sucesso não para O sucesso começa agora no sabadão Para mandar bem, para mandar legal Para levantar o alto astral da galera Simpatia, alegria Do Facebook, do Youtube E de toda a rede social Ele é cantor Ele é compositor Está aí chegando Meu amigo, meu irmão Daniel Mar No programa Amigo Miguel E convidados Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil Daniel Mar O palco é tudo Seu garoto É sucesso É show Desde o momento Eu não consigo esquecer E cada música Que nós dança Que nós dançávamos Meu coração Delirava Eram tantas emoções Diz que eu não queria Que aquela música Nunca parasse de tocar Sempre quando estou sozinho Me veem as recordações E eu me lembro com carinho Do teu gentil Do teu gentil E eu me lembro com carinho Outra vez E eu me lembro com carinho 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 Talvez um dia, quem sabe, tudo pode acontecer Eu e você, dançando junto, outra vez Como dois apaixonados Eu e você, dançando junto, outra vez Como dois apaixonados Eu e você, dançando junto, outra vez Do programa Amigo Miguel E convidados chegando com mais sucesso Cantor e compositor Daniel Mar O palco é tudo seu Uai, vem, sei Se você, dançando junto, outra vez 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 Tell Falling Get your loving With you Sucesso internacional com o cantor e compositor Daniel Mar Do programa Amigo Miguel e Convidados Se você, dançando junto, outra vez 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 Would it be, oh, sing, but I can't tell Falling, get loving, we do Darling, so you go, surely to the sea Like a river flower, something you are made to be Take my hand And my whole life, too But I can't tell Falling, get loving, we do But I can't tell Falling, get loving, we do But I can't tell I can't tell I can't tell Simplicidade Talentoso Chega e manda bem, manda legal Levanta o alto astral da galera Simpatia e alegria do Facebook, do Youtube E de toda a rede social Esse é meu amigo Daniel Mar E hoje você está todo trajado E o colete Colete é especial E a bota A bota é especial também O Daniel Eu quero deixar você à vontade Você mandar seu toque, seu recadinho para os seus amigos e amigas Falar aí dos seus novos sucessos Eu sei que você não só canta forró Canta forró, canta internacional Canta jovem guarda Canta brega, canta de tudo Deixar suas redes sociais E o seu telefone para show E contar um pouquinho da sua história Fica à vontade meu irmão Começou já há 30 anos atrás Eu sempre fui um cara que gostei da música Eu fazia show Tudo quanto é barzinho Eu cantava Olha Começou no barzinho Teve uma época No barzinho Teve uma época Que eu tinha mais ou menos 600 músicas de repertório Só do Roberto de Cali Que eu cantava no barzinho Quando eu cantava Ficava 5, 6 horas cantando no barzinho de lá Então eu comecei em barzinho Depois, um dia mais tarde Para deixar uma coisa Agora eu vou aprofundar mais Eu vou gravar o meu primeiro CD Certo Aí foi em 1998 Eu gravei o meu primeiro CD Que tem a música que você conhece Que foi sucesso no Brasil todo Chama Quero Ver Se a razão você tinha Muito sucesso E foi também Brincadeira no programa do Ratinho Certo Na época do DNA Aí o Xaropinho imitava a minha voz Cantando ela E ela ficou 6 meses lá No programa do Ratinho Que legal Depois veio Tomate Cru Que eu gravei no programa da Cristina Rocha Fiz uma hora do programa da Cristina Rocha Eu fiz muita televisão nesse Brasil todo Viajei para esse Brasil inteiro Que bom Foram 5 CD de forró E um romântico E esse romântico Está sendo muito falado Porque todas as músicas do romântico Minhas são tão demais O pessoal namora Bacana O Daniel e o povo quer saber E tem algum projeto aí novo Com um DVD Eu tenho sim um projeto Eu sei que a partir de margem de antes Quando tiver com a saúde já toda recuperada Mas você está bom Você está legal Eu vou estar viajando para o norte E vou gravar um novo CD Certo Novo CD né São tudo música nova De minha autoria Vai ser que eu vou Já estou Já estou Prajeando todas as músicas Tudo aí Bacana Aí vou viajar também para o norte Para todas as rádios Quando eu chego na rádio lá O pessoal não me chama Eu de Daniel Mar Chegou o homem do Tomate Cru Tomate Cru Aí legal Tá certo A galera do Nordeste Um abraço a todos vocês por aí Obrigado Viu gente pela audiência E quero mandar um abraço Para todos os produtores né Apresentadores de televisão do Norte e Nordeste Que sempre quando eu chego lá Eu gravo televisão É aquela festa né Bacana Muito bom demais Olha Eu sou muito bem recebido Eu nunca tive assim Uma queixa sequer de falar mal das rádios do Norte Que bom São mais de 400 emissoras de rádio Quando eu chego lá é uma festa entendeu Então tá aí Isso é uma coisa que eu gosto de fazer Isso é muito gratificante né É o dom que Deus me deu Verdade meu irmão Isso é verdade É dom Você falou tudo É dom Isso é dom Ô Daniel e as redes sociais O telefone para show Fá assim Vocês podem ir lá no zap Pode chegar 948 né 639 449 Ou se não Telefone normal Que é o 3935 2038 Vocês podem acessar no Facebook No Youtube No Youtube Em várias redes Que tá o Daniel Mar lá O Daniel Mar tem mais de 80 vídeos de gravação de televisão No Facebook né E no Youtube Tá tudo lá né A vida do Daniel Mar tá no Facebook e no Youtube Bacana Que joia Daniel Eu quero agradecer o seu carinho A sua presença aqui no programa E dizer pra você o seguinte Que as portas do programa Amigo Miguel Convidados Vão estar sempre abertas a você Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar E pode trazer também os seus amigos que realmente gostem de fazer o que você faz E o filho Tá certo? Vai ser um prazer enorme Tá bom? Eu quero agradecer por esse espaço que você tem Obrigado Você é bem vindo aqui no programa do Amigo Miguel Convidados E também quero mandar um grande abraço lá pra Aueiras né Que Aueiras tem meus fãs de Aueiras Meu fãs de Araras também Sim O Fernando de Oliveira da Rádio Serrana de Araruna Que é um cara que mais me toca em todo o estado Da onde Serrana de Araruna? Rádio Serrana de Araruna Abraços E também a Rádio Correio também Lá o Fábio da Rádio Correio também Um cara que já conheço há muitos anos Sempre tocou o Danilo Quero agradecer todo esse carinho que eles tem comigo Quando eu vou visitar as suas rádios Bacana meu amigo Daniel Vamos cantar o maior sucesso? Vamos! Então tá aí Brasil! Essa música aqui Ela tá no top 10 Beleza Lá em Portugal Portugal É a música mais tocada Mais tocada É tocada lá em Portugal Portugal Tocada na França E tocado nos Estados Unidos Maravilha! Legal! Vamos cantar o maior sucesso! Tá aí! Ele não é 10, ele é 1000 Ele é show Brasil! Cantor e compositor Daniel Mar no programa Amigo Miguel e convidados no palco É todo o seu garoto! É sucesso galera! Daniel Mar É show! Por mais que eu queira Evitar Eu não consigo esconder O meu coração bate forte É amor que eu sinto por você Desde que nós nos conhecemos Por você só tinha amizade Mas meu coração não resistiu Por você se apaixonou Por você se apaixonou Sempre quando estou sozinho Penso muito em você Sempre quando estou sozinho Penso muito em você Sucesso Daniel Mar Programa Amigo Miguel e convidados Compaixonado Quem me dera Se o seu coração Sentisse O mesmo Que o meu Seria Tão lindo Você e eu Amando Amando Com Muita Paixão Amando Com Muita Paixão Sei Que sou Um Homem Proibido Que Que Fiz Jurás Maltar Mas Eu não Tive Culpa Da Amizade Que eu Sentia Por Você Transformou-se Em amor O que eu Sentia Por você Transformou-se Em amor O que eu Sentia Por você Transformou-se Em amor O que eu Sentia A galera Federal Elas São sertanejas De verdade Cantoras E Compositoras Recebam com Muito carinho As minhas Amigas Meire Meire E Mare Carvalho As Dengozinhas Do Brasil No programa Amigo Miguel E Convidado O palco É de vocês É show Brasil Meire E Mare Carvalho As Dengozinhas Do Brasil É só sucesso Ele me ligou chorando No meio da madrugada Me falou de uma saudade De uma solidão danada Eu segurei a onda E ele nem percebeu Quando ele desligou Ai quem chorou fui eu Eu chorei de cá Ele chorou de lá Eu chorei de cá Ele chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ele me falou das noites Eu disse a do lado dela Da falta de desejo Se tá na cama com ela E o abraço dela Não é quente como o meu Quando ele desligou Ai quem chorou fui eu Eu chorei de cá Ele chorou de lá Eu chorei de cá Ele chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ele me falou da falta Ele me falou da falta de amor E de carinho E eu aqui passando E as doi tão sozinha Ele falou de ano E o coração enlouqueceu Quando ele desligou Ai quem chorou Eu chorei de cá Ele chorou de lá Eu chorei de cá Ele chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ele me falou da falta de amor Ele me falou da falta de amor E o coração enlouqueceu Quando ele desligou Ai quem chorou Eu chorei de cá Ele chorou de lá Eu chorei de cá Ele chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Eu chorei de cá Ele chorou de lá Eu chorei de cá Ele chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Aí meus amigos tele e internautas O sucesso não para O sucesso continua Com as dengozinhas do Brasil Meire e Mari Carvalho É sucesso Brasil! Neste quarto triste Onde a saudade fora Somente a tristeza existe Depois que ele foi embora O vento que vem de longe Me traz o perfume dele Me traz o perfume dele Das boas recordações Dos momentos que tive com ele Sucesso sempre sucesso Com Meire e Mari Carvalho As dengozinhas do Brasil A noite é tão vazia É triste o silêncio lá fora Em meu quarto eu choro sozinha Ausente de quem não me adora Nesta hora de amargura A chuva cai lentamente A chuva cai lentamente Parece chorar comigo A dor que minha alma sente Sucesso sempre sucesso Sucesso sempre sucesso Com as dengozinhas do Brasil E o Meire e Mari Carvalho É show! Sofrendo esta amargura Alguém me chama lá fora Ao abrir a minha janela Eu sinto minha alma Eu sinto minha alma que chora Ao sentir o triste silêncio O meu pranto não tem fim Porque é voz da saudade Ninguém não chama por mim Maravilha! Boa tarde! Boa tarde, Miguel! Tá tudo certinho, minha querida? Tudo ótimo! O microfone liga aí pra... Deixa eu entrar aqui no meio de vocês Tudo bem, tudo bem? Ô, Meire, que carinho enorme Tê-las e recebê-las aqui, tá bom? É, o carinho é todo nosso Eu só tenho a agradecer Agradecer principalmente a Deus, né? E o teu carinho, o convite O carinho das meninas aqui, da direção Os amigos estão presentes aqui, né? Tá cheio de gente boa Que legal! E esse carinho que você tem Pelos negócinhos Agora vou provisar com ela Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Tá tudo certinho? Tudo certinho, melhor agora Tudo dentro do vidrinho É a Mari Carvalho, gente A simpatia de pessoa Obrigada, obrigada Por esse carinho gostoso Você tá diferente hoje, fia Por quê? Por quê? Porque eu já tô sem chapéu Tá toda chiquetosa, né? Você viu? É, tá toda chiquetosa Ela esqueceu chapéu Diferente Isso que é bom O verdadeiro artista é assim, não é, Mi? Tem que estar sempre, né? De vez em quando Diferente, não é bom? Tem que fazer alguma coisa diferente Meninas, mas que carinho gostoso Tê-las Toda reviadinha É, que carinho gostoso tê-las Recebê-las aqui no meu programa É muito gratificante Porque toda vez que eu faço o convite Vocês estão de prontidão Pra me atender Isso é muito legal Muito obrigada É mesmo É impossível, Miguel A gente vai estar presente, sim Que bom A gente tinha até um outro compromisso Olha Não, Miguel A gente desiste de lá Um pra cá Obrigado, minhas irmãs Obrigado mesmo De coração Por esse carinho Eu quero deixá-las à vontade Pra vocês falar de sucesso Belíssimo, maravilhoso Que é a música sertaneja Gente, o programa do Amigo Miguel é assim Igual quando eu fazia programa de rádio Foram trinta e poucos anos de rádio O nome do meu programa Sempre foi um só Nunca mudei Programa é Todos os Ritmos em Sucesso Ali rolava tudo Era samba, pagode internacional Jovem Guarda Sertanejo Sucessos nacionais E muito mais E na TV Sinec também No programa Amigo Miguel e Convidados Não é diferente É a mesma coisa Aqui tem espaço para todos os gênios Musicais Não é verdade, minha irmã? É verdade Então eu acho que isso é gostoso Que é maravilhoso Não é, meninas? Mas eu falo demais É ético, né? Então eu falo o seguinte Deixa aí o telefone de vocês Pra show As redes sociais Dá o toque O recadinho Para os seus amigos e amigas Fiquem à vontade Qual que vai falar primeiro? Vamos lá Eu vou ouvi-las Olha, a gente tem um recadinho Pra dar também Nós fizemos uma gravação Na NGT, né? Isso Fizemos uma gravação lá Essa semana Foi dia 15, né? Isso Vai ao ar Lá com o Cleber Rodrigues Cleito Rodrigues Cleito Cleito Rodrigues E aí vai passar Vai passar no canal 48 A partir das 17 horas Olha que bacana Então não percam, viu? Dia 26 Dia 26 Dia 26 Dia 26 Ô Meire e Mari Carvalho, eu quero pegar um gancho aqui junto com vocês e a gente, com certeza, prestar uma grande homenagem ao nosso querido cantor e compositor que se foi que nos deixou essa semana, o nosso querido Marciano. Não é verdade? Da dupla sertaneja João Mineiro e Marciano. João Mineiro nos deixou o quê? Há quatro, cinco anos atrás. Infelizmente, ele foi pegado por um grande infarto, não é verdade? Nessa semana, na madrugada. Isso a gente sente muito. E nos deixou, não é verdade? Então, está aí o nosso lamento, com certeza, que Deus vai confortar os corações dos familiares e a vida continua, não é verdade? A vida continua. E, olha, teve uma coincidência na nossa gravação. A gente fez uma capelinha. Vamos chegar mais perto aqui, estou meio longe disso. Eles pediram a capela com as dengozinhas e, por incrível que pareça, estava longe da gente imaginar uma coisa triste dessa, aí a gente combinou de cantar para eles, ainda ontem, chorei de saudade. E dá para fazer aqui? Dá para fazer no meu programa? Dá para fazer? Dá para fazer. Vamos fazer, então? Então está aí, Brasil. As dengozinhas Neire e Mari Carvalho, no programa do Amigo Miguel e o Convidados, prestando uma pequena homenagem ao nosso cantor, nosso querido, que se foi, nos deixou marciano. Vai, minhas irmãs, vamos lá. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, para sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, Relendo a carta, sentindo o perfume, Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mato este amor ou me mata o ciúme? Obrigado, obrigado, minhas irmãs. Que carinho gostoso. Isso é o verdadeiro artista. Se faz desse jeito, então está aí prestando uma pequena homenagem ao nosso querido e ilustre marciano, que Deus o tenha em bom lugar. E a vida continua aqui, não é, minhas irmãs? Então fica à vontade para deixar as redes sociais, o telefone para show, mandar o recadinho para os amigos e amigas. Vamos lá. Bom, quem quiser saber mais sobre a Meire, das dengozinhas do Brasil, é Ângel Neves, Facebook, YouTube. E para o Zap, se quiser também, a gente troca sempre um carinho, sempre diário, não é, Miguel? Que isso é muito bom, só manda coisa boa. E você pode anotar aí no seu telefoninho. É o 966-87-1114, código 11, tá? É isso aí, são as minhas redes sociais. E o meu, o telefone é 011, né? 970-19-62, e o Face, Maria Vieira de Carvalho, tudo junto, né? 50, arroba, gmail.com. E agora o povo quer saber, os amigos teleinternautas, quer saber quantos anos de carreira e como começou Meire e Mari Carvalho às dengozinhas do Brasil. Vai, conta essa historinha para nós. Vamos lá. Vou deixar ela contar como nós nos conhecemos. Bom, eu já fiz, já tem mais uns 15 anos que eu comecei assim, direto, né? Sem parar, assim, comecei. Eu gostaria de ter começado bem mais cedo, mas a gente tem que criar os filhos, a gente tem que criar os filhos, crescer, depois a gente fazia as coisas que a gente tem vontade de fazer, né? Verdade, minha irmã. Tem sempre as vontades da gente. Em primeiro lugar, é, verdade. Mas foi assim, eu cantava lá na Casa do Violeiro, eu fui lá na Casa do Violeiro, e cantando sozinha. Aí um amigo dela me viu e falou assim, eu conheço uma moça que pode até cantar com você. Olha, que beleza. Aí eu falei, ah, leva ela lá na Casa Amarela. Nesse tempo eu fazia um programa da Casa Amarela, já fazia cinco anos que eu fazia sozinha lá o programa da Casa Amarela, lá em Santo Amaro. Bacana. Aí você me chama Casa de Cultura Júlio Guerra, lá em Santo Amaro. Eu fazia esse programa lá, e um dia ela chegou lá para mim, né? Aí ele chegou lá comigo e falou assim, ai, o Barquerito me trouxe aqui, ele falou que você está sem parceira, não sei o quê. Aí ela até, ela brinca comigo até hoje, ela fala que eu fui durona com ela, né? Aí eu cheguei nela e falei assim, escuta aqui. Você canta mesmo? Escuta aqui, você quer cantar para valer ou quer brincar? Porque se for para brincar, não precisa nem começar. Escuta aqui, escuta assim, olhando sério. Escuta aqui. E aí, e aí, e aí? Foi bem assim, ela falou, não, eu também quero coisa séria, eu quero tocar para frente, quero fazer as coisas direitinho. Falei, ah, então bora. Então, não dá para ensaiar. E você sempre fazendo a primeira voz. E eu sempre fazendo a primeira voz. E você a segunda. É, Miguel, é isso mesmo. Então foi assim? Que bom, né? E quanto CD gravado? Bom, eu e ela, a gente só tem um CD gravado. Agora, eu já tenho três, ela tem também com outra parceira, tem coletâneas, algumas coletâneas. Então, conta a sua historinha agora, vai. Sua historinha. É muito legal. Isso é muito importante. O povo quer saber, viu, filha? E a minha história... O povo cobra de mim, viu? Com certeza. A minha história é assim, eu sempre cantei, sempre tive sonho de cantar. Um dia, eu fazia, eu sou locutora também, fazia uns 10 anos que eu estava na rádio. De repente, teve shows da festa no final de ano. AM ou FM? FM. FM, legal. Aí, eu cheguei no palco, distribuindo o show, Dia das Mães. Aí, tinha uma moça veio, que era para dançar. Ela ia dançar, e eu ia apresentá-la. Ela falou assim, eu posso... Ela vinha cantar, e eu disse, não, tudo bem. Ela falou, mas eu posso dançar? Eu falei, pode, faça o que você quiser, faça o seu show. Lógico. Aí, depois, eu falei, não sei o que deu em mim, eu falei, vamos fazer uma dupla, nós duas? Ela falou, eu vou, eu quero. Deu certo. Você está falando sério, Vertô? Eu falei, eu vou terminar aqui, vou passar o microfone para o meu amigo, que agora vai ser a parte dele, e nós conversamos depois. Eu aguardo um pouquinho aí. Aí, fui conversar com ela no banheiro. Eu fui para o banheiro, conversamos, fizemos uma dupla. Olha que bacana. E foi legal, deu certo, gravei um CD. Que legal. Arrebentou, essas duplas, se tivesse boa hoje, ela não tivesse subido para a cabeça. Tenho certeza que a gente estava longe. Infelizmente. Foi que a gente cantava muito bonito, o estilo das mineirinhas, das marcianas, muito lindo. Tenho saudade dessa moça até hoje. Mora em Minas, é uma mineirinha danada. Minha irmã, mas é isso, vocês cantam muito bem. Por isso que vocês estão aqui no meu programa. Eu não esqueço nunca, quando nós fomos fazer um show lá no Clube P.O., lembra disso? Aí, quando vocês duas subiram em cima do palco, eu estava lá no meio da plateia. Eu sou assim, eu gosto de ficar no meio da plateia. É, eu não gosto de mão de palco, microfone assim. Eu sou meio vergonhoso. Sabe, filha? Como é que é o negócio? Aí, eu gosto de ficar lá de longe observando. Aí, eu observei vocês cantarem assim. Falei, poxa, as meninas, é maravilhosa. Vai dar um brilho gostoso no meu programa. Foi onde eu fiz o convite para vocês. Vocês, de prontidão, já atenderam o pedido. E olha que maravilha. Não é verdade? É verdade. A gente gosta assim. A gente gosta de ser observada. E quando a pessoa dá um valor na gente, a gente tem aquele prazer de agradecer. Verdade. Vamos passar mais uma vez o telefone para o show? Vamos. Vamos lá, então, manda. 966-87-1114. E também pode mandar um recado pelo mensage também. Angel Neves, tá bom? Eu vou, com certeza, te retornar. E vou na tua festa. Já falamos, né? Que a gente anima até velório, hein? É só estar tristinho lá e querer convidar a gente. A gente vai. Menina, menina. Mari, você... Quando eu morrer, eu quero ir vestida de branco. Já falei. Igual o marciano foi ontem. Parou. E quero que seja com música sertaneja. Não quero choro nem vela. Quero só música. Sertaneja, tudo bem. Sertaneja, tudo bem. Mas quando eu morrer, não para que as pessoas morrem. Vamos deixar esse negócio para lá? É. Vamos pular essa parte, não é verdade? E o seu telefone, querido? O meu telefone, mais uma vez, é 970-19-6293. É do WhatsApp. Beleza. E tem o fixo também, que é 5674-3001. Mas você está diferente. Você está chique, viu? Não é que você não esteja chique, não. Você está chiquetosa também. Mas isso aqui sempre vem com um chapéuzão na cabeça. O lugar, não é? Está calor. Está calor, tadinha. Você não quer ser o jeito. É esse mesmo. Tem que ser o calor. Se tirar o chão. Não, mas eu estou... Está beleza. Estou certinho. Meninas, olha, o negócio é o seguinte. Eu quero agradecer o carinho e a presença de vocês duas aqui no programa do Amigo Miguel e o Convidados e dizer para vocês o seguinte. As portas do meu programa vão estar sempre abertas para vocês. E a gente agradece muito. Volte quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes vocês desejarem. Está certo? Trazendo sucessos novos ou cantando sucessos antigos. Vocês mandam muito bem, vocês mandam muito legal. Vamos cantar mais o sucesso? Agora essas portas... Então está aí, Brasil, elas não é dez, elas é mil. As dengozinhas do Brasil. Meire e Mari Carvalho no programa Amigo Miguel e Convidados. O palco é de vocês. Só sucesso! As vezes fico pensando por que tem que ser assim. Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim. É um viver sem viver, um negócio esquisito. A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá. Só a estrada do amor que não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol e nasce lua. Só o meu dia é diferente, nasce só saudade sua. Paixão enquanto tem fogo queima doce feito mel. O massa vai desenhando dois corações pelo céu. Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou. Até se acabar em cinza, apagando o nosso amor. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá. Só a estrada do amor que não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol e nasce lua. Só o meu dia é diferente, nasce só saudade sua. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá. Só a estrada do amor que não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol e nasce lua. Só o meu dia é diferente, nasce só saudade sua. Maravilha! Meire e Mari Carvalho, as Lengozinhas do Brasil. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Tá aí Brasil, o mau sucesso não para. O sucesso continua no programa Amigo Miguel e convidados na TV Cinec. Vai ao ar todos os sábados das 16 às 17 horas. Ao vivo e a cor. Então tá aí gente boa, gente amiga, galera do Facebook, do Youtube e de toda a rede social. O sucesso não para, o sucesso continua pra mandar bem, pra mandar legal, pra levantar o seu alto astral. Ele é cantor, ele é compositor. Vem aí, Diogo Rezende no programa Amigo Miguel e convidados. Ele não é 10, ele é 1000, ele é show Brasil. Diogo Rezende, o palco é todo seu garoto. É show, é sucesso. Diogo Rezende no programa Amigo Miguel e convidados. Eu gosto do claro Quando é claro que você me ama Eu gosto do escuro No escuro com você na cama Eu gosto do não Se você diz não viver sem mim Eu gosto de tudo Tudo que traz você aqui Eu gosto do nada Nada que te leve para longe Eu amo a demora Sempre que o nosso beijo é longo Adoro a pressa Quando sinto sua pressa em vir me amar Venera a saudade Quando ela está pra terminar Baby com você já já Mande um buquê de rosas Rosa ou salmão Versos e beijos e o seu nome No cartão Leve café na cama amanhã Eu finjo Que eu não esperava Gosto de fazer amor Fora de hora Lugares proibidos com você na estrada Adoro surpresa Adoro surpresas Sem datas Chega mais cedo Amor Eu finjo Que eu não esperava Gosto de fazer amor Gosto de fazer amor Fora de hora Lugares proibidos com você na estrada Adoro surpresa Adoro surpresa Sem datas Chega mais cedo Amor Eu finjo Que eu não esperava Eu gosto da falta Quando falta mais juízo em nós E do telefone Se do outro lado é sua voz Adoro a pressa Quando sinto sua pressa Em vir me amar Venera a saudade Quando ela está pra terminar Baby com você Chegando já Tioguinho, resenha de boa tarde, garoto Como vai você? Liga aí Opa, agora ligou Tá tudo certinho? Tudo certinho Agora você de novo saiu Graças a Deus Que bacana, né filho? Estamos aí na divulgação A galera tá aceitando Que bom E é isso aí Ô Tiogo, obrigado pelo seu carinho Pela sua presença Tá bom? Quero dizer pra você o seguinte No próximo programa Aí você vai cantar aí Dois ou três sucessos Tá bom? Com certeza Agora a gente tá chegando Nos finais aqui do programa Eu quero que você deixe Suas redes sociais O seu telefone pra show E mande seu alô Pros seus amiguinhos aí Amigos rapidinho Vamos lá, garotinho As redes sociais É só colocar lá Diogo Rezende Sou a música.com No youtuber Palco MP3 E o telefone é o zap 11 951 765361 Alô Tem recadinho pra alguém? Um abraço pra galera lá do Maranhão Que tá curtindo muito A Mais FM A rádio também Pinheiros FM Zabelê FM Lá na Bahia E a imprensa FM Aqui de São Paulo Também Garotinho Diogo Ô Diogo Você é uma simpatia Sempre de bonezinho Óculos escuros Sempre né Tem que ser né Esse é um verdadeiro artista É Dioguinho Obrigado pelo seu carinho Eu que agradeço Eu que agradeço Viu querido Fica aqui no palco A gente vai encerrar o programa Você fica aqui A gente vai encerrar Todo mundo junto Beleza Meu amigo Sebastião Ferreira Aqui no palco Meus convidados Todos vocês aqui no palco Pra gente encerrar bonito Chega aí Sebastião Tá tudo certinho Tudo certinho Ó o microfone Pega o microfone Ligou o microfone Tudo beleza É Ô Sebastião Vai sempre só pra você né Fih É sempre só pra eu Tá ligado esse microfone Vamos chegar aqui mais pra frente Fih Tô se convidado aqui Fica forte Isso é um pessoal Amarvado né Fih Ô Sebastião Deixa aí o telefone E as suas redes sociais Ó quem quiser Quem quiser Vai lá Quem quiser que eu vá aí E faça o show Me liga no telefone 980 1533 82 Sim E aí eu vou lá E eu faço o seu show Repete Repete 980 1533 980 1533 82 E as redes sociais As redes sociais É compositor Sebastião Ferreira Arroba Hotmail Ponto com E você tá preparado Pra apresentar o programa Eu Não fala a verdade Fala a verdade Olha rapaz Eu tô querendo apresentar Se prepara Você fica dando risada Viu Fih Eu vou se apresentar Tá bom Sebastião Obrigado por seu carinho Obrigado por essa parceria gostosa Você realmente é uma pessoa Você não é dez Você é mil Viu garoto Você é show Brasil Tá bom Obrigado Obrigado Tamo junto Tá bom Tá bom Sebastião Sebastião Eu como sempre Encerro falando E você vai encerrar cantando Com uma só Tá bom Fih Beleza Você fica contente assim Fico Tá tudo certinho Enroladinho dentro do vidrinho Essa música que eu vou cantar agora Ela chama-se Companheiro Amigo De minha autoria Sei É uma música Bom Eu não vou falar nada não O pessoal tem que falar alguma coisa Isso Então tá bom Tá bom Meus amigos e minhas amigas Eu quero agradecer o carinho De todos os meus convidados Que me ajudaram a fazer o programa Amigo Miguel Com certeza no sabadão das 16, 17 horas É show Brasil E eu sempre começo assim E termino assim Sempre Agradecendo a Deus Em primeiríssimo lugar Obrigado Senhor Jesus Pelo hoje O amanhã E todo Sempre meu Pai Lembrando Amigo de verdade Não se despede E sim Marca-se um novo encontro Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência Fantástica Belíssima Que vocês me dão Todos os sábados Aqui na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Mandando bem Mandando legal Ele é cantor Ele é compositor É Sebastião Ferreira No palco É sucesso Brasil Tchau Até sabadão Companheiro amigo Cantar é preciso Vamos seguir junto Pela mesma estrada Tocando viola Me manda moçada Onde houver tristeza Levar alegria E os verdes Campos e belas Paisagens Com a cara e a coragem E a cabeça fria Sebastião Ferreira É sucesso Brasil O caminho estreito Veretas e rios Sítios e fazenda Porra de cidade E de hoje em noite Pra nós o que importa É cantar para o povo O que o povo gosta Viola afinada E a canção na mente Levar pra essa gente A felicidade E nós cantadores Fazendo um dueto Em um tom perfeito Com muita harmonia Quando eu canto esses versos Eu fico sem jeito Me aperta o peito Que a saudade traz Fico lembrando De muitos amigos Que cantaram comigo E não cantam mais Obrigado Daniel Mar Obrigado Diogo Rezende Obrigado Zemboazias do Brasil Meirem, Mário e Carvalho Obrigado Sebastião Ferreira É show Brasil TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção Boa Sebastião Ferreira Cantando É show no sabadão Por caminho estreito Veredas e rios Sítios e fazenda Pova de cidade E de hoje em noite Pra nós o que importa É cantar para o povo O que o povo gosta E eu laço em nada E a canção na mente Leva pra essa gente A felicidade E nós cantadores Fazendo um dueto Em um tom perfeito Com muita harmonia Quando eu canto esses versos Eu fico sem jeito Me aperta o peito Que a saudade traz Fico lembrando De muitos amigos Que cantaram comigo E não canto mais Esta vez Obrigado 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 Obrigado